Música Câmera mais especial dia da criança, oferecimento Arte Festa, conheça essa loja e faça festa Loja Alfabeto, vestindo criança como criança Didio Refrigerantes, tamo junto Colégio Terra Nova Chiquinho Sorvetes Porto Velho Shopping, é muito mais sabor Leite Fresquinho, produzido com leite de vacas felizes Escola de Música Vila Lobos Sabe aquele bolo de chocolate delicioso? Pois é, tem crianças e adultos que não podem nem chegar perto São os intolerantes à lactose Você já ouviu falar? A intolerância à lactose, na verdade, é uma inabilidade do organismo digerir a lactose Que a lactose é o açúcar do leite Existe uma predisposição genética quando a criança já nasce com essa deficiência Em produzir a lactase, que é essa enzima que degrada a lactose Mas, ao longo da vida dela, ela também pode ter uma diminuição da produção de lactase E começar a ter uma intolerância à lactose A Edna e sua filha sofrem desse problema, mas descobriram uma saída Eu sou a Edna Silva, sou jornalista Tenho três filhos E tenho uma, a Maria Cecília, que é intolerante à lactose No começo foi complicado Eu sou intolerante à lactose E quando a gente descobriu, era mais complicado Porque a gente descobriu primeiro a minha intolerância Que era mais complicado, porque o mercado não oferecia muitos produtos E tem aquela coisa de você não saber o que pode comer e o que não pode Eu descobri que a Maria Cecília tinha intolerância à lactose muito cedo Já na mamadeira, o leite começou a fazer mal E a gente demorou um pouquinho para descobrir E daí veio o pavor, né? Porque eu acho que o primeiro impacto é, tipo, não tem o que eu vou dar para ela Não pode comer mais nada Como é que a gente vai fazer com a mamadeira Mas ao longo do tempo foram surgindo produtos no mercado Que auxiliam a gente nesse processo principalmente de adaptação Porque você tem que aprender a fazer tudo Hoje, por exemplo, ela tem uma alimentação normal Hoje eu faço bolo sem medo, ela come Hoje ficou mais fácil de fazer ela feliz, né? Porque com a linha da Fresquinho, por exemplo, com leite zero lactose da Fresquinho Eu posso fazer os bolos que ela adora Posso alimentar ela de uma forma segura sem precisar me preocupar E olha, se você em casa estiver na dúvida se é intolerante à lactose ou não É melhor correr no médico Cada vez que ela for ingerir lactose Uma quantidade exagerada de lactose Que o organismo não consegue metabolizar Ela vai ter diarreia, vai ter distensão abdominal Vai ter flatulências, uma indisposição Que pode trazer grandes prejuízos à criança Por exemplo, algumas deficiências nutricionais E aí E aí Música